Vai, me fala, me fala, me fala, me fala, me fala, me fala, vai, me explica o que que é que você tá brava, vai. Eu acho que tá vencida, amor, a pipoca não estoura, tá queimando. Eu pedi pra Maíra estourar a pipoca. Escuta só o desfecho dessa história aqui, ó. Ah, não. Vê se o tal da mulher loira é certa. Vamos lá, mostra a pipoca. Não estoura, amor, deve estar vencida, tá queimada. Você fez tudo certinho. Tudo certinho, botei o óleo, eu nunca vi isso na minha vida, amor. A pipoca não estoura nem ferrando. De jeito nenhum. Não. É, Maíra? Amor, você não tá vendo que tá queimando, olha isso aqui saindo toda a fumaça e eu já botei a panela, já tá fria assim. Não estoura, não estoura. Ou tá vencida ou a marca é ruim. Só pode. É bom ver a marca pra não comprar mais estranho não, porque pelo amor de Deus, só isso aqui, nunca vi isso na minha vida. Ó o fedor que ficou dentro da casa, Marlo. Pariu, mano. E não estoura. Não estoura, só queimou. Não tem jeito. Não vai de jeito nenhum. Vou tentar, da vez é o óleo, vou tentar de novo em outro óleo, porque eu sempre estou... Olha isso aqui. E não vai, né? Eu sempre estourei pipoca na minha vida e nunca vi isso, não. Isso aqui não é coisa de Deus, não. Porque essa pipoca não vem de Deus, não. Não estoura nem ferrando. Teve dois mil que estourou, ó. Deixa eu ver. Ó, esse e um lá no cantinho. Só dois mil, um pacote com mais de não sei quantos mil grãos. E não estoura. Mais de dez mil grãos e não estoura, só estourou dois grãos. E não estoura. Ó o fedor. E a pipoca não vai nem ferrando. É pra passar raiva, né, Mayla? Um negócio desse, né? Pariu, mano. Hã? Só atraso, só atraso. E aí, o que você vai fazer agora? Vai comprar coisa barata? Isso que tal. Ai, vou fazer, não sei o que fazer. Eu vou lavar a panela e vou ter que comprar outra coisa. Mas aí você comprou mais barata que tinha? Ah, eu mandei a molecada pegar. Não estoura nem ferrando. Não, Mayla, não estoura. E agora? Você pretende fazer? Eu vou lavar a panela, né? Vou fazer de novo, mas eu acho... Eu não sei, é porque eu não coloquei óleo no... Você já tentou comprar pipoca pra estourar? Uai, Mayla, isso aqui é o quê? Limão? Certo? Você não tá vendo que é pipoca, não? O pacote tá na tua mão? Tá doido? Quem é doido aqui? Você. Olha na minha cara e fala, quem é doido aqui? Mas você tá atirando com a minha cara? Me fala, quem que é doido aqui? Me fala. Você. Por quê? Porque eu tô atirando com a sua cara? Por quê? Você tá perguntando se isso não é pipoca. Se isso não é pipoca, isso é o quê? Limão? Pera? Tô ficando o quê? Quem é doido aqui? Quem é? Você. Você tá atirando com a minha cara? Segura aqui. Segura aqui a pipoca. O que é isso na tua mão? Pipoca. Hum? E ela não estoura. O que que é isso? Pipoca. Pipoca. Milho. Milho de galinha. Pipoca. Ah, mano. Olha aqui pra mim. O que que é isso? O que que é isso? Não, não. Eu não tô acreditando nas coisas dessas. Eu tô vendo que o negócio não vai. Eu tô mexendo. É canjica, filhão da puta. Ô, moleque! Mano, você não tá fazendo moleque fazer as coisas. Chama a bonecada. Eu mandei comprar pipoca. Você me trouxe canjica? Não leu, não? Estou um negócio aqui. Um negócio aqui esturricou. Eu tô lá mexendo e não estoura. Estourou duas. E você não lê? Você compra as coisas sem ler? E você? Frita sem ler? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?